Hoje é sabadão aqui na Austrália, agora 11 horas da manhã e nós estamos indo acampar em Port Stephens Tendo eu, a Mari, a Magali e amanhã o Duny Boy vai lá encontrar com a gente no Domingão Port Stephens fica a mais ou menos 210 quilômetros daqui onde eu moro e nós vamos gastar aí 2 horas e 50 minutos pra chegar até lá Ficou curioso? Confere aí Prontinho pessoal, acabamos de chegar aqui no Camping e olha só que eu trouxe pra participar de mais um vídeo aí pro canal pra vocês Oi pessoal! Hoje o tempo tá um pouquinho nublado, mas não está chovendo essa noite de cebola Você acha que chove? Eu acho que não vai chover E agora nós vamos começar a montar as barracas e também vou mostrar pra vocês a estrutura do Camping e também vou deixar aqui embaixo na descrição o nome, valores e o que ele oferece de facilidades, beleza? Ficou, pera aí Bora lá Bem-vindo à nossa casa Tchau 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 O que você achou desse lugar aqui? Lindo, maravilhoso Acho que é um dos mais bonitos que eu vi até agora Você imaginava aqueles tantos de areia Acho que é maior que o Natal É, hoje não deu certo A gente tá chovendo muito Tá frio pra caramba A gente tentou agora ver as dunas Mas aí já começou a chover de novo E a gente teve que abortar a missão Vai ficar pra amanhã, né? Vai ficar pra amanhã Vai dar certo? Tenho certeza, não Amanhã vai dar certo O sol vai abrir Vamos começar a fazer dança da... Ah não é dança da chuva, né? Dança do sol Então é isso aí, bora, bora Continuamos aqui na saga de mostrar pra vocês esse passeio pra Porto Stephen's Mesmo debaixo de chuva E agora nós estamos... No Bury Park Bury Park É um parquezinho bem pequenininho Com uma estrutura muito boa Tem banheiro público Churrasqueira Bebedouros Também alguns banquinhos E também tem um look-out bem legal Pra você observar as baleias Quando tá na época O que mais, Mar? A gente também consegue ver a Shark Island Bem aqui atrás Então fica como dica aí pra vocês Essa ilha você só consegue acessar Quando a maré tá baixa Bom dia! Sol já no celular na fazendinha, ó Hoje o sol abriu A gente vai conseguir fazer todos os passeios E agora começou a parte chata Precisa armar a barraca Olha quem não aguentou de saudade Vem comprar a gente Bem-vindo, Dani Boy Muito obrigado Cadê o café? Tá pronto, bora Ontem quando a gente chegou O pessoal aqui do camping Explicou tudo pra gente Sobre o espaço Tanto do camping Quanto do que tinha na cidade Então ela deu esse mapa Então é um livrinho e tal Que fala sobre todas as atrações E tem uma pinha E como tava chovendo A gente teve que desfazer todo o roteiro Que a gente tinha criado A gente acabou usando As recomendações delas Então foi bem legal E a gente vai continuar Seguindo por aqui Primeira parada aqui Pra descansar Como é que tá sendo? Ah, tô suave ainda E você, Magalhães? Eu estou sem fogo Tá achando muito alta a montanha? Não, é porque eu comi demais mesmo Bora descansar e continuar então Finalmente chegamos A trilha não é tão difícil A gente levou um pouco mais de 20 minutos Porque a gente veio parando Minha mãe tá com a gente A gente veio andando bem devagarzinho E tirando fotos Mas se você seguir direto Com certeza vai só 20 minutos mesmo E a vista vale muito a pena E aí, Dani Boy Valeu mesmo a pena ou não Essa vista aí? Com certeza Terminamos esse passeio aqui No topo da montanha E agora o plano é descer E ir nessa praia aqui Prontinho, acabamos de chegar aqui embaixo na praia E agora é só curtir, olha aí E agora é só É só clichê You didn't say goodbye I've been waiting for so long Still debating what went wrong Acabei de sair do mar aqui A água tá bem agradável Tá muito boa E agora eu vou ficar um pouquinho aqui no sol Descansar um pouquinho Nós vamos ir almoçar E depois vamos para as dunas Já estamos aqui nas dunas Beira o Bebite Nós viemos aqui ontem Porém o tempo tava bem fechado Nublado Previsão de chuva E resolvemos voltar hoje Pra pegar esse dia lindo O sol abriu E vamos ficar aqui até o pôr do sol Vem, Mar Gostou do passeio? Incrível, gente Mas venham com sol Temos também algumas outras opções Pra você fazer aqui Passeio com camelo Esquibunda Andar de quadriciclo Mas não vamos fazer nada disso hoje Mais alguma recomendação? Sim, claro Se vocês ainda não são inscritos no canal Por favor, se inscreva agora Curte e compartilha Vamos juntos Vou ver as malas Valeu E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri